Boa, molecada! Boa, molecada! Boa! Vocês estão dignos de palma, velho. O cara é tudo ruim, velho. Vocês estão no esporte errado, amigão. Escolheram o esporte errado pra praticar. Não é pra vocês, todos aí. Não dá pra nenhum de vocês praticarem isso aqui, velho. Vocês escolheram o esporte errado. Estão brincando de peladinha no final de semana. É diferente jogar pro futebol melhor. Beleza? Parabéns.